No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 pedais da minha coleção que provavelmente você nunca viu. Olá! Bem-vindos de volta ao vlog do Pedais de Efeitos. Hoje para mostrar a vocês 5 pedais da minha coleção que provavelmente você nunca viu. Bom, antes de mostrar os pedais, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal se você não é inscrito. Dê seu like que ajuda muito o canal a propagar esse conteúdo que a gente tem produzido por aqui. Vamos ver os pedais. Bom, não tem nada de raridade nesses 5 pedais. Nada vintage da década de 60, 70. Esses pedais aqui são de pequenos fabricantes do começo dos anos 2000, que foi quando explodiu o mercado de pedais de boutique. Antes de 2000, você tinha lá Bóis fabricando seus pedais, você tinha Eletro Harmonics voltando da União Soviética, da Rússia, no caso. E você tinha o Mike Fuller da Fultone começando a explodir. A Fultone é de 93, né? Então, no final dos anos 90, para o começo do século 21, estoura o Full Drive e a Fultone cresce. E aí isso abre portas para uma dezena de pequenos fabricantes que começam a surgir e começam a produzir pedais em casa. Uma coisa que era restrita a grandes empresas como Bóis e Eletro Harmonics que começam a se tornar mais acessível. E aí surgem centenas de fabricantes pequenos. E eu queria mostrar 5 pedais da minha coleção que são desses fabricantes que surgiram em algum momento entre os anos 2000, entre 2000 e 2011 e que não estão mais no mercado. Confere a lista. O primeiro pedal que eu vou mostrar é de um fabricante chamado Adrock e o modelo é o Woll Yeller. O Woll Yeller é um pedal de overdrive da Adrock que foi fabricado entre 2004 e 2005. A Adrock chegou a ter alguma relevância no começo dos anos 2000 com alguns pedais bem interessantes. Teve uma que teve fãs que rendeu um bom burburinho lá fora. Ou ela era uma variante do TS. Só que com um controle de tone bem mais versátil. Três controles, volume, tone e drive. Confere o som dele aí. A Adrock Maybelline é um pedal de álbum. A Adrock Maybelline é um pedal de álbum. É uma variante do poder de álbum. O próximo pedal foi fabricado em 2011 nos Estados Unidos por um fabricante chamado Truex FX e é o Fatman. A Truex FX foi fundada por um cara chamado Justin Jordan, ele produziu três pedais, durou cerca de dois anos e esse Fatman aqui é um Fuzz Distortion, com três controles, ganho, tonalidade e volume, mas com dois recursos bem interessantes. Um é uma chavezinha para Noise Reduction, já se trata de um Fuzz você corta um pouco do barulho que o Fuzz faz, as interferências e ele tem um switch interno que você pode misturar o som limpo com o som sujo e isso é um recurso que eu não vejo muito comum em pedais de Fuzz, fora isso ele tem um pedal bem rústico, bem militar que eu gosto bastante, confere o som aí. O próximo pedal O pessoal é de um fabricante chamado Assonix e é o Tangent 5. O Tangent 5 é um pedal de overdrive, três controles, mas não é uma réplica de Tube Screamer. Ele tem um voice bem peculiar, eu acho bem interessante, a Assonix foi fundada em 2011, ficou no mercado também em 2012, 2013, fabricou cinco pedais na sua linha total e esse para mim é o mais bacana deles, por isso ele pode ser um overdrive com um voicing um pouco diferente. Confere aí o som e vê se você concorda comigo. O Tangent 5 é um pedaço, mas não é um pedaço, mas não é um pedaço, mas não é um pedaço. O próximo pedal da lista é de um fabricante que tem uma história bem curiosa e é o Black's Label Special Overdrive da Mad Effects. Essa empresa foi fundada em 2006, no Tennessee, por um cara chamado Marcus Doll. Tem uma história interessante, porque ela precisou mudar de nome. Ela foi fundada com o nome de Homebrew. Se você conhece o mercado, existe outra empresa chamada Homebrew Electronics, conhecida como HBE. Então ele precisou mudar o nome e passou a se chamar Mad Effects. O Black Label Special Overdrive, como eu falei em 2006, é um low gain, overdrive transparente, quando nem se falava em overdrive transparentes. Três controles, bem simples de usar e com um timbre que eu gosto bastante. Saca só! Tchau! 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 O último pedal da nossa lista é um fuzz. Fabricado pela Bruce Bennett Musical Labs. É o Low Ball. Esse pedal é um octave fuzz incontrolável. De todos os fabricantes dessa lista, Bruce Bennett é a única que continua no mercado. Mas pelo que eu pesquisei, não faz mais pedaços, ele faz instrumentos, agora faz guitarras. O Lowball foi uma tiragem limitada, 50 unidades, então só tem 50 peças desse pedal no mundo. Como eu falei, é um pedal incontrolado, assim, o que teve fãs insano. E você pode ver que ele tem os controles, ó, na parte de trás do pedal, que é um formato bem inusitado. Ele tem entrada e saída, ó. Os controles na parte de trás do pedal e entrada e saída na parte da frente do pedal, em cima o footswitch, sem nada. Os controles, sensitivity, que é o volume de entrada, output, volume de saída, boost, você pode acrescentar cerca de 15 decibéis ao sinal e você pode desabilitar a oitava numa chave octave off. Mas você não desabilita a oitava totalmente. Esse pedal foi fabricado em 2004, limitado a 50 peças. Confere quão insano esse pedal é. E aí E aí E aí E aí Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma lista aqui no Pedas e Feitos. Gostou da lista? Quer ver mais pedais curiosos da minha coleção? Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí. Léo, continua com essa playlist aí, quero ver mais pedais desconhecidos, que a gente produz mais conteúdo. Tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do Pedas e Feitos. Valeu, até a próxima.